Eu tô reunindo vocês aqui porque vai ser hoje. Você tá pronto, Ericão? Com certeza, menino. Tô sempre preparado. Cris, o que aconteceu? O Reverso abandonou a missão e ele não teve coragem de ser o Colossal destruir as muralhas. Você vai ter essa coragem e assumir esse B.O.? Com certeza, amigo. Tá, falta só o Drunk. E cadê o Drunk? Ele veio aqui e foi embora. Não tenho ideia nem nada. Tá, quando ele voltar eu falo com ele. Mas, Ericão, eu sei qual família você é. Então, eu vou te deixar bem mais forte. Primeiramente, você usa isso daqui. E aí, Drunk? Calma aí, se liga na transformação. Se afasta um pouco, Drunk. E se afastar, por quê? Por quê? Porque você acha? Calma, calma. Caraca, caraca. Corre, corre, Ericão. Corre, Ericão. O Titã tá fugindo, cara. Pronto, tô. Agora, Ericão, você vai aprender a controlar o seu poder de Titã. Toma. Peguei. Não, que... O cara querendo pegar. Toma essa seringa aí. Toma essa seringa. Isso. Boa, Ericão. Agora, você tá vendo que quando você tiver com muito tempo, você consegue se transformar no Titã encuraçado. Caraca, mano. É, tampa esse Jake aí, mano, por favor. E você, Drunk? Como você tá, Drunk? Ai, ai. Como é que eu tô? Como é que eu tô? Tranquilão. Porque, ó, toma. Boa. Boa. Tá, vamos fazer então a nossa estratégia. Drunk, você sabe que vai ser hoje que vamos invadir lá, né? Sim. Agora a gente tem que saber de um plano, né, mano? Ó, eu já planejei tudo. Primeiro a gente vai ter que entrar lá. O Krins vai explodir as muralhas com o poder do Titã colossal. Como o Ericão é o mais forte na força física, ele vai sair batendo em tudo, arrebentando tudo, tudo, quando ele entra dentro das muralhas. Sim, eu vou usar o meu fluido e vou acumular o máximo de Titãs pra dentro das muralhas, porque eu consigo atrair os Titãs. Então eu vou levar um monte de Titãs pra dentro da muralha pra ajudar a gente. Enquanto o Ericão vai sair derrotando tudo, o Krins explodindo tudo. E, Drunk, você tem uma missão. Qual? Porque depois de tudo isso a gente vai ter que se infiltrar lá. Pra gente se infiltrar lá, então eu já arrumei roupa pra todo mundo, se liga. Ó, você vai ser essa aqui, exploração. Caraca, mano, você pensou em tudo, velho. Ó, pra você, pra você. Valeu, valeu, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, é a roupa que eles usam? Sim, é a roupa que eles usam. Porque depois que o Krins explodir tudo, todos nós, Ericão, depois que você já fazer o maior fordúncio, nós vamos ter que entrar lá e invadir e entrar, tipo, como se fosse um deles. Ah, entendi, porque tipo assim, vai ter meio que o... vai ter meio que a briga deles, entre aspas, né? Sim. Aí a gente vai chegar no meio do furdúncio e vai falar, mano, é aqui que aconteceu essa briga e tal? Sim, exatamente. É, a gente vai ser meio que a equipe de resgate. Vocês precisam de ajuda? É, vamos ajudar os feridos. Boa. Então, mas pra isso, também tem os equipamentos de manobra 3D. Vocês já ficaram sabendo disso? Alguém tem? Ah, eu não. Eu tô só com o poder do Titã. Você já tem? Isso mesmo, Krins. Eu não tenho, eu não tenho. Então, vocês não sabem, mas o povo daquela ilha, Drank, eles andam com isso daqui pra poder se locomover melhor. E eu vou estar mostrando aqui tudo pra vocês, ó. Calma. Nossa, mas que isso tá... Mano, que plano foda, véi. Cara, ele pensou em cada detalhe. Mais um aqui pra você. Vai entrar o Ericão, tipo, o Krins quebrando a muralha, né, deles. Sim. E o Ericão, tipo, ajudando. Isso, ele se infiltra. É, e a gente vai se infiltrar. Então, Drank, o meu tá guardado no meu baú, que já tá pronto. Beleza, deixa eu ver aqui. Tá todo mundo pronto? É isso, mano. Vou sacar a roupa aqui, mano. É isso aí. Aí, ó. Tá, agora é só eu ir pegar o meu no meu baú e a gente vai fazer esse ataque, pode ser? Mano, acho que a gente já ia ir com essa roupa, não? Com essa roupa? É, uma boa, né? Cara, o meu... E, mano, outra coisa, não deixem eles ver por nada essa roupa branca, Ericão. Sim. É, não pode, beleza? Não, não pode. Não pode vir mais. Tipo, não deixa eles saber que a gente tem titano, deixa ele saber nada, galera. Tudo faz parte do... Mano, desse plano foda, então... Tá, esse meca... Calma, e galera, vamos dividir isso daqui, ó. Calma. Ó, seis aqui. Pra caso o gás acabar, seis aqui. E tem mais seis aqui, ó. Pronto. Todo mundo agora tem seis gás extra. Maneiro, maneiro. Ah, já usou? E uma pergunta, vocês já tem as espadas também que eles usam? Eu acho que eu consegui quando eu usei o 3D. Boa. Bom, então tá todo mundo pronto? Sim. Ó, pra vocês conseguirem se locomover com essas coisas, você precisa disso daqui, ó. Isso aqui, ó? Isso, o Cris já tem aqui, ó. Viu o quê? Eu sou esperto, né? Ué, mas eu consigo com o DMT normal, não? Não, só você tem que ter esse negócio aqui, tá no baú. Antipersonal. Deixa eu ver. Sério que vocês não sabiam disso, Ericão? Ah, eu tenho aqui. Você já tem o seu? Eu não sabia, cara. Eu não sabia, Brank. Eu não sabia, vamos testar. Teste aí. Caraca, mano. Boa. Então, agora vocês estão prontos pra invadir a muralha? Sim. Com certeza, meu irmão. E eu tô focado em outra coisa também. O quê? O quê? Que é, tipo, pegar level, tá ligado? Ah, sim. Eu tô no nível 3, tentando ir pro 4. Eu tô no 4. Ah, é bem facinho. Só você ir irritando. Então, vamos aí, pessoal. Vamos, vamos. Vamos, pessoal. Beleza, partiu. Cara, só que primeiro a gente tem que achar as muralhas. Esse é o maior problema. Caraca, vambora. Vambora. Aê. Aí, é lá pra frente, gente. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Achei, já tô vendo a muralha, já tô vendo a muralha. Vixe. O quê? Vem por cima, vem por cima. Tá, tá, tá. Caraca, tem alguém vir na entrada. Nossa, tem... Tão vir na entrada? Uhum. Já explodou, já? Eu tô aqui em cima. Calma. Calma, calma, calma. Cadê você, Crinzo? Eu tô aqui, mano. Pronto pra destruir essa muralha. Então vai. Explode. Galera, não fica com a espada na mão e, tipo, xifita, porque vai girar. Explode. Ok, tô pronto. Nossa, Crinzo. Caraca. Nossa. O Crinz já destruiu tudo. O Crinz já destruiu? O Crinz já destruiu? Como assim? Sim, ele já destruiu lá e o Ericão pulou. Tá ouvindo? Olha lá, 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 tem Titã. Puta. Tem muito Titã. Eu falei que eu ia atrair todos. Beleza. Olha ele aqui. Olha o Crinz aqui. Nossa. Vamos pular pra lá? Não, não, calma. Calma, tem gente por aqui, tem gente por aqui. Beleza. Você tá vendo tudo isso? Cara, tem o quê? O Crinz tá conseguindo bater nos dois. O Crinz tá contra os dois? Beleza, faz o seguinte. Bater nos dois. Eu tô com picareta aqui, eu vou quebrando alguns blocos pra gente se juntar aqui dentro, sabe, ficar escondido por enquanto. E o que que acontece? Quando acabar a batalha deles, tipo, se tiver no final, sei lá, a gente chega. Entende? Tipo isso. Pode ser. Mas e o Ericão? O que que será que aconteceu com o Ericão? Não sei. Cuidado com esse fio que tá vindo pra cá, ô, que crazy. Beleza, então muito cuidado. Eu vou fazer umas paradas meio loucas aqui, mano. Eu tô observando tudo. Qualquer coisa, ó, se liga, vem cá, entra aqui pra você ver. Qualquer coisa, eu faço isso aqui, ó. Aí fica nós dois juntinho aqui, viu? Ah, Draco, você tá de tiração no meio de uma guerra e você acha que eles não vão perceber. Calma. Eles não vão ver um bloco, um monte de bloco de pedra. Opa! Mas é diferente, o quê? Eles estão ali embaixo, toma cuidado. Olha. Olha. Mano, sabe o que que eu acho que a gente tem que fazer? Desce, desce, desce. E ir lá pro outro lado. Lá pro outro lado? Por cima, aqui, ó. Aqui, ó. O Ericão aqui embaixo, aqui, ó. Ali embaixo, ali, ó. O Ericão pulou. O Ericão tá lá. Então tem... Calma. Tem dois titãs ali já. Sim. Deixa eu ficar mais recuado. Você quer mudar de lado? Mudar de posição? Sim. Ó, a gente tá aqui. Vamos pular pra lá. Ó, o Ericão pulou. Nossa, eu atraí todos... Velho, foi muito bom. Eu ter atraído todos os titãs. Aqui, ó. Vem aqui. Se liga. O que? O canto. O quê? O quê? Vai lá. Será que aquele cara tá vendo a gente? Não. Eita. Ó lá, ó lá. Eles tão correndo atrás do Ericão. Eles tão correndo atrás do Ericão. O quê? Transformar de Dan Berserker, velho. O Ericão tá preso ali. Aquele é o Ericão ou o Colossal? É o Colossal. Tá. Tem alguém atirando. Vem pra cá. Tem alguém atirando. Vamos por aqui. Vem por cima, por cima. Tô aqui. Boa. Tá. Vem mais pro canto. Vem mais pro canto. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pular naquela casa ali. Que casa? Que casa? Aqui, ó. Tá. Beleza. Tô aqui. Nossa. Fica no shift. Fica no shift. Tô no shift. Tô no shift. Tá conseguindo ver tudo? Tô conseguindo ver tudo. Nossa batalha. Cara, vai ser muito ruim se a gente perder um dos nossos aliados. Tomara que ninguém morra. Não, acho que não. Somos titãs, cara. Muito forte. Crazy. Qualquer coisa, entra aqui, ó. Beleza. Faz um buraco aí. Abre aqui, ó. Boa. Não, só de último. Eles sumiram. Aí, ó. Vê se tá bom. Deixa eu ver. Tá bom. Tá ótimo. Aí, ó. Cara, o que será que tá acontecendo? Acho bom a gente ficar um pouco perto. Porque a gente vai ter que se filtrar lá. Isso. Boa, Drunk. Vamos se aproximar um pouco? Você quer se aproximar já? Sim. Nossa. Drunk, o Crazy foi derrotado. Tá, ele foi derrotado. Ó, a gente tá aqui no... Fiz aqui um buraco pra gente ficar aqui. Mas, beleza. Então, agora acho que a ameaça acabou, né? Agora tem que ver se o Ericão vai conseguir escapar. Ó, eu tô andando por aqui. Eu acho que ele escapou. Não escapou, não. Não? Você viu ele? Não fica... Eu tô vendo ele aí, tô vendo ele. Beleza. Eu vi ele também. Caraca. Nossa. Nossa. Um soldado quase me achou. Tá. Fica escondido, fica escondido. Eu tô escondido aqui. Tô escondido também. É isso. Será que... Eu tô vendo aqui você. Tá. E o Crazy. Oi. Mano, o que que acontece? O Ericão tem que escapar. Nisso que ele escapa, a gente tem que chegar. Entende? Tipo, tentar ajudar. Tentar falar com ele. Aí ele botar a roupa rapidão de, tipo, de militar. E nisso ele chegar com nós aqui nessa bagaça. Mas eu acho que o Ericão escapou. Eu acho que escapou um. Eu acho que sim. Você acha que sim? Sim. Porque ele se destransformou em titã. Você viu se se transformaram? Sim. Eu acho que é ele ali. Cara, mas a gente tem que ficar tensa agora. Calma. Drank, você tá no mesmo esconderijo ainda? Tô aqui no mesmo esconderijo. Beleza. Cara, Ericão, você conseguiu escapar? O que aconteceu, Ericão? Ficou o Drank aqui, mano. Opa, calma, calma, calma. Tem gente ali. Tem gente aqui. Calma, calma. Tá vendo? Então é isso. Basicamente. A gente vai ter um teste agora, entendeu? É, a gente precisa de um agora. Muito rápido, mas... Muito, muito, muito rápido. Breno? Não, não é o Breno. Peraí, é o Breno? Ah, sim, é sim, é sim. Ah, tá, que susto. Ah, é o Breno. Eu tinha visto uma capa, velho. Eu falei, eu acho que é diferente de gente. Eu tô com essa capa aqui. Oxe. Galera, a gente tava pedindo ajuda. A gente veio resgatar vocês. E vocês são? Ah, quem são vocês? Opa, o que que tá precisando de ajuda? A ajuda do interior. Ah, tá. Cara, tinham 50 titãs aqui dentro. Estouraram a muralha. E agora que vocês aparecem? Você acha que eu tô machucado à tua? Eu tava lutando até agora. A gente tava longe. É isso no interior. A capital deve ter me mandado reforço. Somos a ajuda que estava disponível. Então, o que que aconteceu? O que que aconteceu? O chamado nós aqui. O que aconteceu? Cara, olha pra trás. Cara, você tá realmente perguntando o que aconteceu, sério? Dois titãs invadiram. E, tipo, eram titãs muito diferentes. Eram um, eram todos... Dois titãs? Não, não, calma, calma. Tinha um terceiro. Tinha muitos titãs, velho. Sério? É, mas eram três de titãs normais? Não, não. Uma grande maioria sim. Mas dizem que faz mais de cem anos que ninguém invande aqui? É. Hoje, hoje, acabou. Caraca, cara. Era... Nossa. Um era um titã vermelho e outro era... Não sei, parece um titã com armadura, basicamente. Olha, um parecia que usava uma armadura, tipo, ele era, tipo... Não era tão grande quanto os titãs. Eu acho que tem um pouco mais do tamanho deles. Mas parecia que usava uma armadura. Outro era gigante, tipo, colossal mesmo. É, eu nunca vi um titã assim. Olha que eu luto há muito tempo contra os titãs. E tinha um outro também que eu estranhei, que... Era um titã que lutou contra um outro titã, mas eu não entendi nada. Tinha muitos titãs pra cuidar na cidade. Esse aí foi o menor dos meus problemas. E tem mais algum aqui dentro? Não, né? Não. Eu fiz a limpeza ali. Por enquanto, não. Mas a gente vai ter... Cara, eu não vi vocês até agora, velho. Gente, vocês têm gás? Eu gastei quase todos os meus gás. Esse ano tá bem escasso o meu equipamento. A gente pega depois no armazém. É, mas... Calma aqui, eu tenho alguns com amigos aqui também. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Que é o que a gente vai fechar aquilo ali? Cara, a gente precisa se preocupar em deixar a muralha salva por enquanto. Não, a minha preocupação é... Como assim se eu mandar reforços agora, com tudo o que aconteceu? Eu tava desde o começo, só que eu tava lá pro lado esquerdo. Tinha muito titã, muito titã. Tinha muito titã pra gente matar. E muita gente pra salvar também. Quase que a gente não conseguiu. Eu acho que tá vindo mais gente também. Sim, eu também acho. Agora já não adianta nada. É, agora... Cara, agora a muralha já caiu. A gente vai ter que pensar em como arrumar essa muralha. É isso sim. É. Precisamos de algum jeito nisso. Porque tinha outras pessoas que estavam em missão. Então, mandaram só a gente e deve chegar mais gente por aí. Então, ou seja... Só que nós três disponível. Bem, vocês são de qual tropa que eu não sei até agora? Eu sou da polícia militar. E os dois são da tropa de exploração do interior. Isso. Interior? Do interior. Você é de qual muralha? Da Maria. Da Maria. Né? Tá. É, tá um pouco longe, né? Então... Bom... Faz sentido. Diferente. É, achei... Achei diferente, né? Demoraram um pouco, mas diferente. A gente tem que pensar agora como a gente vai resolver esse problema aqui. É, e saber mais sobre os titãs estranhos que apareceram. Bom, eu tenho que ir, porque no meio dessa gazarra, no meio disso tudo, o titã acabou me acertando e rasgou minha roupa inteira. Meu equipamento também foi todo danificado. Eu preciso de um equipamento novo e uma roupa nova. O meu equipamento também quebrou, então eu também vou indo, tá ligado? Beleza, a gente também tá bem escasso. Bom, eu tenho alguns ferros aqui. Alguém quer pra ajuda? Pode ser. É, é bom. Tá aí, ó. Cara, o meu só sobrou um ferro, porque foi o que eu falei. Esse equipamento tá bem complicado, mas tô. Ah, valeu, obrigado. Qualquer ajuda que vocês precisar podem estar chamando a gente, contando conosco, porque a gente quer o bem de todos. E agora que a gente chegou aqui, a gente pode ficar aqui? Cara, bom, eu acho melhor vocês perguntarem pro Breno, porque ele é que sabe mais sobre isso. Ele é o capitão da nossa frota, então... Ele é que sabe mais sobre isso. Eu tenho que buscar roupas novas e equipamentos novos, pra que se algum titã entrar novamente, bom, eu já vou estar equipado pra isso. Olha, sinceramente, agora que a muralha, tipo, caiu, acho que é bom ter reforço por aqui caso os titãs resolvam invadir de novo. Pelo menos já vai ter mais gente aqui pra cuidar da situação. É, com certeza. E eu vou lá, arrumar minhas coisas. Eu preciso de estar pronto pra próxima batalha. Beleza, pronto, beleza. Então, falou, até mais. Até. Eu acho que eu também já vou indo, já que o meu DMT quebrou na batalha, então eu preciso pegar um novo. Tá, bom, tá. Bom, pelo visto, você chama a gente. E você é o capitão daqui, pelo visto? Sim, eu sou o capitão da troca de exploração daqui. Qual é o seu nome? Breno. Ah, qualquer coisa, Breno, você pode contar com a gente. Viemos de bem longe, por isso que demoramos um pouco. Mas conseguimos derrotar muitos titãs. O meu equipamento tá bem escasso, a minha espada quase quebrando e pouco gás. Mas eu vou fazer de tudo pra estar ajudando aqui. Esses aqui são meus companheiros, beleza? Então tá, a gente vai ser a disposição. Drancão. E eu sou o Ericão. E eu sou o Crazy. Tá, então, muito prazer. Olha, qualquer coisa aí que vocês precisarem também, se quiserem alguma missão, falem comigo. Eu geralmente fico ali no quartel general. Mas pra vocês já arranjarem um lugar pra dormir, ali pra trás do quartel general também tem vários hotéis. Vocês podem ficar por um tempo. Beleza, e você acha bom a gente ficar junto também? Bom, isso aí tanto faz. Aqui é a capital. Era pra ser seguro, né? Mas a única entrada agora aparentemente que os titãs tem é por aqui. De resto, se acontecer alguma invasão, vocês vão saber, né? São titãs, não é difícil de saber. Tá bom. Qualquer coisa a gente faz de tudo pra ajudar vocês daqui, beleza? Tá. Então, é isso aí. Boa noite pra vocês e obrigado pela ajuda aí. Boa noite. Valeu e até mais, falou. Eu vou pra lá também. Ô, Dranc e Ericão, vem cá que eu preciso conversar com vocês. E aí? Vem aqui antes. Oi. Vem aqui, pronto. Ó. Pelo visto, deu tudo certo. Fala baixo. A gente conseguiu entrar aqui nas muralhas. Ninguém desconfia de nós. Então, vamos deixar tudo assim por enquanto, beleza? Mano, com certeza. Deu tudo certo. Vamos dormir, velho. Sim, mas a gente tem que saber o máximo de informação. De preferência, nós três juntos. Não, Dranc, para com isso. Não é horas, cara. Depois de uma batalha dessa, você me solta uma dessa, cara. Tá vindo gente lá. Vamos, vamos, vamos. Boa noite, galera. Meu Deus, Dranc. Falou, rapaziada. É isso. Falou, Ericão. Boa noite. Falou então, mano. Boa noite. Boa noite. É, galera. Até agora tudo deu certo. Eu consegui invadir aqui, Xinganxiná. O plano deu certo, só que eu acho que a gente perdeu o Krinzo. Eu não sei muito bem, beleza? Eu vou dar uma estudada a mais. Eu vou tentar saber sobre todo mundo. Tirar o máximo de informações. Porque eu, como líder, tenho que proteger a minha equipe. Eu não quero perder mais ninguém, ninguém. Já foi uma dor ter perdido o Krinzo. E vou fazer de tudo para não perder ninguém, rapaziada. Então, eu vou tentar ganhar a confiança deles. Saber o máximo de informação para quando eu der, soltar a cartada final. Então, é. Vai ser complicado, mas a nossa jornada começa aqui e agora. E assim, eu vou mandar para não perder ninguém, rapaziada. Legenda Adriana Zanotto